O que é de ver, povo da pesada? Eita, galera da roça aqui, ó. Eita, galera da roça. A galera é muito louca, ó. Pesada. Que nada, porque é só comendo essa aí. Pegando o que? Se balançando um balançadorzão na mata. Loco demais. Que nada, que nada. Vocês viram como é a galera aqui, a roça do... Vocês viram? Eita. Olha o tubinho. Eita. 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 Eita.